Olá, bem-vindos ao Lar da Agatha. Hoje eu estarei fazendo a resenha do livro Se Houver Amanhã, do autor Sidney Sheldon. Este livro conta a história de Tracy Whitney. Tracy é uma protagonista típica de Sidney Sheldon, que é uma mulher muito forte, uma mulher muito inteligente, uma mulher muito correta e tudo mais, só que aí algumas desgraças acontecem com ela e a vida dela muda de cabeça pra baixo. A Tracy Whitney, ela tava noiva e ela tava vivendo uma vida maravilhosa lá na Filadélfia, até que ela recebe uma ligação de que a mãe dela estava morta. E aí ela volta destruída pra casa pra poder ver o que aconteceu e cuidar do velório e tudo mais, só que quando ela chega lá, ela descobre que a mãe dela morreu por suicídio. E isso deixa ela extremamente chocada e indignada, porque ela nunca imaginou que a mãe dela fosse capaz de suicídio. Ela fica ali indignada e tenta descobrir o porquê daquilo. E aí um amigo próximo acaba contando pra ela a história do que tava acontecendo ali, que ela não estava sabendo, porque a mãe dela era uma empresária. E o Joey Romano era um cara que chegou e fez uma proposta pra ela de comprar a empresa dela. E aí ele passou a perna nela de uma forma que ela ficou extremamente endividada, a vida dela ficou de cabeça pro ar. E aí com aquela pressão toda ela acabou se suicidando. Então ela vê que a mãe dela se matou por conta de uma pressão muito grande causada por esse criminoso, que era um laranja de uma quadrilha, uma confusão enorme. E aí ela decide buscar vingança pela morte da mãe dela. Porém, como os livros do Sidney Sheldon são bem noveliscos mesmo, tem muita trama, muito barraco, A Tracy, ela acaba começando assim, sofrendo tudo que você possa imaginar. Se você curte um livro assim e não gosta muito de tanto sofrimento, segura as pontas aí no começo desse livro, porque o começo dele é turbulento. Tudo isso acontece logo nas primeiras páginas, logo nos primeiros capítulos, e ela vai pro fundo do poço. Tudo que tinha pra dar errado, dá errado pra ela. Todo mundo que tá em volta dela é corrupto. Então faz com que ela vai se afundando cada vez mais, ela vai tentando uma defesa, e só sei que ela acaba presa, e ela acaba assim, destruída mesmo. Na hora que você vê que já não tem mais rumo nenhum pra ela, a Tracy começa do zero, buscando vingança. E depois de tanto sofrendo com todas as coisas que foram acontecendo, a Tracy vai ficando finalmente cada vez mais calejada, e mais esperta, sabendo lidar com essas pessoas que são tão persuasivas, que são tão cruéis, e que são tão, assim, como eu vou dizer, são pessoas que não são nada confiáveis, né? Então acaba que a Tracy vai se especializando nisso. Quando ela consegue finalmente sair da cadeia, aí que o livro começa de verdade. Aí você tem aí um turbilhão de situações maravilhosas que estão pra acontecer, porque a Tracy se torna uma mulher extremamente perigosa depois disso. Ela vai aprendendo com isso, vai tomando aquilo, tomando as rédeas da situação, e quando ela finalmente sai da cadeia, ela promete que ela vai ser vingada desses homens que são extremamente inescrupulosos e tudo mais. E ela começa uma série de golpes em homens que são, assim, donos, chefes de máfia e tudo mais. E aí fica uma coisa muito louca. E quando ela começa a dar esses golpes, apesar deles serem homens que merecem isso, né? Porque, assim, o Segui meixando a bota, de certa forma, que ela é a protagonista, ela ao mesmo tempo é uma vilã, porque ela comete vários crimes, mas ela comete crimes com outros criminosos. É uma coisa meio tipo ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. O Segui meixando brinca um pouquinho com isso aí nesse livro. E a Tracy, só sei que ela fica implacável. E aí ela começa a fazer uma série de crimes que são extremamente divertidos de acompanhar. Tem coisas que parecem extremamente absurdos, e você já não sabe mais qual momento ali que ela vai dar uma fora, sabe? Porque parece que a qualquer momento ela vai... Alguma coisinha não vai dar tão certo assim. Apesar dela ter ficado muito esperta e tudo mais, e ela seja uma mulher muito inteligente, muito determinada, ela foca nessa vingança dela. Então isso parece que vai dar errado em algum momento. Então isso torna o clima do livro um pouquinho assim... Te deixa um pouco ansioso. E a forma como ela constrói também esses golpes dela é brilhante. É brilhante. Com esse rastro de golpes que a Tracy vai deixando, acaba que a polícia fica atrás dela, né? Fica de olho nela. Então um especialista aí tá atrás da Tracy, e aí é o único homem que supostamente tem como parar ela, que tem como pegar ela, porque ele é um dos melhores no mundo e tudo mais. E aí ele fica aquele jogo de gato e rato, né? A Tracy vai lá e vai correndo atrás dos criminosos, dando golpe neles e botando eles pra trás, e o cara vindo atrás dela pra poder capturar ela a qualquer momento. E aí ela conhece outras pessoas nesse meio tempo aí, que também são envolvidas com tudo isso. O livro vai criando um aspecto muito fluido. E ao mesmo tempo você vai ficando muito ansioso. Eu acho que é uma coisa que é uma característica que o Sidney Sheldon tem muito nos livros dele. Quando você começa a ler um livro no Sidney Sheldon, e você vai engatando naquela história, ele te cativa muito. A protagonista te pega de jeito. Você não tem como, você não tem uma empatia com a Tracy, ou então não sentir pena dela no início da história, com todas as coisas que ela vai sofrendo. E aí depois você tá torcendo por ela. Qualquer um criminoso que vai aparecer nela planeja um golpe, e você já fica, meu Deus, como que ela vai executar esse golpe aqui? Então é sempre muito divertido. Todos os capítulos vão ficando cada vez mais divertidos, intrigantes, e você não quer largar o livro. O Sidney Sheldon tem essa característica pra mim. Há quem não goste, né? Mas eu gosto muito dos livros dele, porque eu acho que apesar de eles serem bem novelescos, e não serem tão profundos assim, com algumas reflexões e coisa e tal, às vezes você só quer ler uma coisa divertida. E o Sidney Sheldon é extremamente divertido de ler. Por mais que tenha um momento muito pesado, que é o início, que realmente a vida dela vai pro ralo, e você fica assim, o que mais de ruim pode acontecer com essa mulher? E aí vem uma coisa pior e ainda acontece. Então até você passar por esse processo é um pouco complicado. Mas aí você entende a força que ela sai de lá depois, né, da cadeia, a força que ela sai atrás pra poder buscar vingança, porque você vê ela passando por situações realmente desumanas, assim. E aí isso faz você ter uma proximidade maior com a personagem, torcer muito pra ela até o final do livro. E o final realmente tem um ápice incrível, e aí tem todo o decorrer, onde os golpes dela estão sendo aplicados, e você já não sabe a qual momento ali aquilo vai falhar. Este livro foi lançado em 1985, essa edição que eu tenho é da editora Record, e o Record, eu não sei como pronuncia o nome dessa editora, perdão, porque eu com o pronúncio sou uma tristeza. Esse livro é muito bom, eu adoro o formato dele, eu adoro a capa e tudo mais nesse livro aqui, porque o Cineshell, se você for ver, tem umas capas muito duvidosas por aí. Eu acho que essa coleção de capas aqui é muito linda, eu tenho vários, todos os livros dele que eu tenho são nessa coleção aqui. E esse livro é muito bacana, a Tracy é uma protagonista muito cativante, é divertida, apesar de todo o sofrimento que ela passa, você vai se divertir tão bem com o livro, e vai dar muitas risadas do meio pra lá, vai ficando cada vez mais eletrizante, é muito bacana, rola um pouquinho de um romance sim, mas aí, tipo, rola com um pouquinho de perigo, então isso torna o romance mais divertido, mais interessante de acompanhar. O livro é bem fluido, apesar de ser bem grande, ele tem nem sei quantas páginas, tem 508 páginas, é um livro bem grandinho, mas é um livro muito gostoso de ler, e flui muito rápido quando você vê se já acabou. E o Cineshell tem essa característica nos livros dele, pelo menos eu considero, né? Bom, essa foi a minha resenha para o livro Se Houver Amanhã, o autor Sidney Sheldon. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha ficado interessado em ler, porque esse livro aqui é muito bacana. Se você já leu, dê a sua opinião, por favor, curta, por favor, o meu vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aí o link do meu Facebook, do meu Instagram, fique à vontade. Muito obrigado, um beijo, e até a próxima!